A audiência pública marcada para debater a lei do silêncio em movimentos sociais e culturais de Januária e região, marcada pelo Ministério Público da Comarca, está adiada. A reunião aconteceria nesta sexta-feira na Unimontes. O promotor de justiça procurou a TV Norte para justificar. Pois bem, o motivo principal que levou ao cancelamento da audiência pública foi a indisponibilidade de uns palestrantes que foram convidados pelo Ministério Público para comparecer. Esses palestrantes que participariam dessa audiência pública, eles são de Montes Claros, vivenciaram essa lei de limitação de horário e eles colacionariam inúmeros dados objetivos em torno da importância da limitação de horário e com isso a redução do nível de crinolidade após as festas. Então, eu achei mais prudente nesse momento para que as pessoas tenham um conhecimento, um conhecimento objetivo, claro, não só trago por mim, mas de pessoas de fora para demonstrar a utilidade e os bons frutos que essa limitação de horário traz para a cidade. Por agora, vai ser sem ser essa semana ou outra, a gente vai definir se vai ser no dia 28 ou 29 de maio. Eu vou conversar com o palestrante, que seria o pessoal da Polícia Militar de Montes Claros, e ele vai confirmar a data certinha que ele poderá vir. E aí, com certeza, vai ser daqui a duas semanas. Não foi cancelamento, só um adiamento, porque parece também que ela foi muito em cima da hora e a maioria das pessoas convidadas não puderam confirmar a presença ainda. E é interessante realmente que durante esse período também, os vários segmentos da sociedade, tanto as pessoas que organizam eventos, donos de bares, como pessoas que possuem filhos, que frequentam outros segmentos da sociedade, possam amadurecer, entendeu? Eu ia entrar em debate em torno desse assunto, que acredito eu que é de grande importância para a cidade, e com certeza vai trazer para os frutos. Então, o que a sociedade, de forma geral, ampla, não só um segmento, acredite que seja interessante para a cidade? Essa questão. Então, esses dados concretos que serão tragos, de Montes Claros, com festas específicas da cidade, com dados comparativos demonstrando a redução drástica da criminalidade, mesmo porque, por exemplo, essa questão das pessoas que se dispersam das festas, com término cedo da festa, não é uma situação, entendeu, avaliada de forma objetiva, né? Afinal de contas, Januária hoje tem 70 mil habitantes, é uma cidade pequena, e sempre no término das festas as pessoas se deslocavam para os mesmos lugares, então não havia dispersão a tal ponto, assim, que não poderia ser controlado pela Polícia Militar, né? Então, essas situações, assim, serão debatidas, serão amadurecidas, né? E aí, seria de interessante para a sociedade esse tipo de avaliação. A participação de todos os segmentos da sociedade é prudencial, né? Não seria interessante que esse horário fosse definido, baseado exclusivamente em um segmento da sociedade, né? Que possivelmente não seriam os mais interessados, que seriam as pessoas que organizam bares, né? E pessoas que são organizadoras de eventos. Todas as pessoas que se sintam prejudicadas com essas festas que ocorrem até tarde, pais de família, né, pessoas que trabalham cedo, entendeu, que tenham oportunidade de comparecer na audiência para discutir esse horário, seria emergencial. Mesmo porque, embora o município daqui da comarca de Januária não tenha uma lei municipal, né, que trate disso, né, regulamentando especificamente essa questão de horário, existem normas federais e normas estaduais que tratam disso. Tanto é que, por exemplo, se uma festa que ocorre às sete horas da noite ou oito horas da noite e tenha os decibéis acima das normas, né, estabelecidas em âmbito estadual e federal, ela pode ser interrompida, né? E até mesmo os organizadores presos por crime ambiental, que é o artigo 54, né, da lei 965-98, que é a produção de poluição, né, poluição. Então, assim, essa argumentação também de que essas festas residenciais não têm controle, muito antes pelo contrário. Festas residenciais têm um controle muito mais rígido, entendeu, do que festas organizadas. Porque se uma pessoa faz uma festa e tem uma perturbação de sossega às sete horas da noite, essa festa pode ser interrompida, né? E é esse tipo de situação que nós chegaremos e discutiremos. As pessoas pensam que esse tipo de situação vai ser só direcionada a quem organiza evento. Mas quem faz festa particular em casa, residenciais, que prejudica o vizinho, não tem nem mesmo a instação de horário. Prejudicou alguém sete ou oito horas da noite, até quatro horas da tarde, entendeu, ela pode ser presa ou são perdido, né? Então, assim, para que as pessoas tenham consciência disso também, né?